Olá pessoal, sejam bem-vindos a Invasão Zubi, sou o Gees Shooter Deixa eu usar minhas bebidas Quando a gente começa a rolar contagem regressiva na tela Espero não usar essas rabaradas modificadas, que elas matam instantaneamente as crias de voláteis E aí seria muita vacilação, muita apelação Mas como o Predador Doutor não é apelão, porque é um dos meus amigos Assim como o mito também é amigo, ambos são meus amigos Deixa eu privar aqui a partida humano Dessa forma que eu ditei pessoal, é só segurar o shift e enter, tá? Que aí, os jogadores que estiverem controlando os humanos na partida Só eles que irão ler as mensagens O jogador que controla o Predador Noturno, ele não irá receber as mensagens Por isso ele não irá ler Ainda tá aqui, eu posso sentir Ai, eu caí Ai, caramba, tu caiu, velho Ai, caramba, tu caiu, velho Ajuda no caminho Deixou levantar, beleza Tudo amigo Sai daqui, tu não é amigo não Tu é inimigo Ai Cuidado, sua lanterna é inútil agora Ai 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 Eu gritei, velho Eu ia dar um bombardeio nele, fera Ai, 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 ai Por pouco não deu um bombardeio nele Ih, a luz voltou Segura logo Fique esperto O que tem que tá deixando? O que que ta deixando? O que? Ta deixando É, deixou Não. Está por aí. Em algum lugar. Ah, eu pedi música no Fantástico. Meu terceiro bombardeio hoje. Posso comemorar não, que não ganhamos. Matar o Predador Noturno de bombardeio é uma coisa, vencer a partida é outra. Ainda está aqui. Não posso sentir. Cadê eu? Porra, é isso, cara. Estou atraindo ele. Sai daqui ou vamos correr. Sobe aqui, cara. Não é você não, mas tudo bem. Ai, caí. Esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva, caramba. Porra, estou esquivando. Morri. Caí. Pode entrar rápido. Sai... Saiu menos um erre ali. Mas tudo bem. Acho que ele não entendeu a parte de ficarmos juntos Mas tudo bem Você está sem luz, se tiver sinalizadores, é hora de usar Melhor, pessoal Vai, Deus, vai, não Eles vieram por sua causa, se afasta de mim Eu vou usar a melhor arma Deixa eu sair daqui Finalmente saiu Saiu Sai daqui Duas vezes a sacanagem, na mesma partida, na primeira vez Dois bombardeios na mesma partida, na primeira vez Deixa eu te curar, essa besta Essa é a melhor arma, pessoal Para matar a esquina do meu lado Mas para reabastecer Sai, cadê ele? Instinto, funciona, instinto Caramba, me deixa na mão, não Isso Beijou o espinho, não Ai Que bugada feia Delay Delay ferrado Ai, quer jogar ele no espinho Ai, errei Vem pro espinho Vem pro espinho Vem pro espinho Tentei várias vezes, mano O momento tinha que funcionar, porra Como eu fui? Tá perto agora, fique atento no movimento Levanta ele, cretino Não se preocupe, eu tô aqui Ele deixou, cara Ele tá deixando O amigo tá pegando Tá pegando leve pra gente Ai Ai Ai, agora tomei Fui dar um rodador Ele tá pegando leve com a gente Ai, não, porra Não esperava Segura de novo Ai Ainda bem que tu falhou Ainda bem que tu falhou Eu ia errar Ai, maluco Ai, maluco Tá pedi pra tomar outro bombardeio Cadê? Ai Agora tenho direito de abuso no fantástico Três bombardeio na mesma partida Vamos sair daqui Isso pra mim foi inédito Eu nunca fiz isso Ai Tô até emocionado Ai, maluco Não posso me empolgar, não Só daí, safada Apesar que o amigo tá deixando, né, cara Tá dando Ele não tá jogando como ele joga Ele joga mais do que isso, cara Ele Ele não apela Mas joga bem mais do que isso Mas tudo bem Tô até estranhando Fique atento Ah, voador desgraçado É pra me ter esquivado Não esquiva aí Cura Machadão Isso Sai Ai Eu tô aqui embaixo Bate aí que eu bato aqui Você vai lá mesmo? Cura aí 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 Ué, que lag é isso? Abaixa-se logo. Já que eu gastei um tempinho, perdi um tempinho, né? Vai me ver. Mesmo camuflado, ele vê a gente se a gente aparecermos na frente da tela dele. Porque os personagens humanos ficam com o corpo avermelhado, né? Manchas avermelhadas. Até aqui. Porra, meu amigo, caramba, cara. Você é... Ué, Bolsonaro, tu quer ir sozinho, cara? Tem que jogar juntos, cara. Ele não me ouve. Vem cá. Dá como tá de novo aí. Valeu. A nossa situação aqui é... Valeu. Vem, motosserra. Qual é a diferença? Ele esqueceu de usar como faz. Caraca, velho. Não pode descer mole no confronto. Ainda tá aqui. Eu posso sentir. Aguenta vir, me tô te ajudando. Machadão! Machadão! Cadê tu? Suicida-se é do banheiro na hora. Aqui em cima você não vem. Olha só! Suicida safado. Que isso? Que brigada? Desprestamos eles. Agarra aí, bicho. Ai! Tentei de ver onde ele ia ficar aí. Ai, voadora! Dei um pouquinho antes. Ai, vou tomar! Não tomei. Sua lanterna foi atingida. Vou tentar te proteger. Eita, brincando. Só pode estar. Não quer dar bosta porque não quer. Cara, tu caiu nessa, velho. Não vai morrer. Aqui. Não se preocupe. Não se preocupe. Estou aqui. Ai! Eu não vi. Ainda que ele ganha ponto XP com a gente também. Por isso que não tá levando a saia a partida. Mas tá maneiro. Tá divertido. Vem. Ai, foi pro outro lado. Pensei que ia vir pra cá. Ai! Ai, voadora! Vai, carro. Vai, carro. Vem, 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 carro. Isso. Atrás dos suicidas, vai. Cadê o carro? Cadê o alarme do carro? Isso. Agora sim. Vai, garoto. Agarra aí. Não gosta de escalar. No confronto, cara. Demora pra subir. Aí, posso tomar uma... Um bote aí sem querer. Tô aqui. Sai! Sai daí! Porra, sai, velho. Fiquei parado ali. Porra, porra. Ué! Ai, caí. Fiquei morrer, cara. Ele foi lá pro ninho, velho. Não dá pra ficar separado, velho. Não dá pra jogar com um jogador que é individualista. Se o meu amigo quiser jogar sério, cara, ele ainda vai ganhar a partida, cara. Tem gente jogando separado. Ele não ganha a partida se a gente jogar junto. Caraca, bugou aqui, velho. Recebi a mensagem aqui no Xim. Minha tela bugou. Apareceu a janela do Xim na minha tela. Porra, fiquei meio ausente aí no jogo. Agora que eu pensei em fazer isso. Não pega, machadão! Agora! Desgraça. Tô preso em que, cara? Tô mostrando quanto eu sou ruim. O importante é me divertir, velho. Não quero saber se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Ai! Não, cara. Não é isso, não. Ah, beleza. Sozinho morri três vezes, cara. Só eu morri três vezes, mas tá bom. Dei três bombardeios e morri três vezes. Perdi três vidas. Uma vida por cada bombardeio. O importante é me divertir. Tá perto agora. Fique atento no movimento. É, Xinto. Agora que você fuçou na praga. Pô, tá de sacanagem, velho. Vai, enfrenta ele aí. Isso. Mata ele. Me viu? Cadê a Xinto? Caraca, mano. Eu fico... Bolado da vida, cara. O Xinto não funciona. Pô, quanto funciona, funciona com atraso. Pô, tô usando o Xinto direto. Vai, cara. Agarra aí, jumento. Pô, tô perdendo tempo em escalar, velho. Vai pra agarrar logo direto. Agora ele vai vir. Acabou minha camuflagem. Claro, porra. O Xinto não funciona. Como eu vou saber onde o bicho tá? Já teria morrido umas 5 vezes, cara. Pelo menos contei umas 3 vezes que eu te levantei. 4 ou 5 vezes que eu já teria morrido. Eu levanto ele, mas não me levanta. Não joga sozinho, junto. Não, cara. Eu uso o gancho. Vai. É a amuflagem? Antes que o suicida me veja. O holandé tá inútil agora. Extinto, cadê você, Extinto? Caraca, funciona, Extinto. Agora sim. Porra, brincadeira não, velho. Ai, é da finalizar bom o suicida. Vai, bate aí que eu mato. Mato com a outra aqui, aqui. Vem. Pronto. Ah, eu subi de categoria, que é a classificação. E ganhei uma arma nível dourada. Das duas armas que eu ganhei. Bolsonaro. Está na primeira classificação ainda. Esse maluco que saiu logo no começo também tem a primeira classificação. Subi para a oitava classificação, que é o lutador. E esse, meu amigo, desmembrador. Pessoal, esse foi o vídeo do confronto. Mesmo com alguns erros que eu tive, que eu não sou viciado, mas sou um jogador moderado. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo do canal. Fui. Me mandou para a Real Ride? Ai, nada a ver, mas tudo bem, né? Agora sim, fui. Fui. Obrigado.